Cheguei aqui nos bondinhos aéreos. O ingresso é meio caro, gente, R$70,00. História o que vale a pena! Tentando me orientar aqui. Tem umas lojas aqui, um café ali... Música Queria tanto ir sozinho, será que eu consigo? Música Boa tarde! Música Cheguei aqui na primeira estação, estação animal. Rapidinho um passeio e a vista é belíssima. Aqui tem um mirante. Deixa o pessoal tirar foto, daqui a pouco eu vou. Ó, eu saí de lá, de baixo, vim e farei aqui na primeira estação. Depois a gente vai seguir para uma outra estação. Música Música Não sei se vai dar para ver daqui, mas lá no fundo a gente tem um observatório que fica no Parque Estadual do Caracol. Eu mostrei em detalhes toda a minha aventura lá, todo o meu passeio lá no vídeo anterior. Se você quiser conferir, é só entrar aqui no canal, pesquisar o vídeo anterior, o último vídeo postado, aí você vai ver como é que foi a minha experiência lá. Música Além do mirante que eu acabei de ver, aqui tem uma trilha ecológica, tem esculturas que falam, tem uma lanchonete, tem uma loja, tem banheiro, por aqui ó. Trilha ecológica com percurso de 210 metros, proporcionando um passeio educativo em minha natureza. Também tem esculturas em madeira que reproduzem o som dos animais e tem praça de brinquedos. Tudo isso tem aqui na estação animal. Música Música Cururuzinho Tucano Não sei se tá tão parecido assim não Vou botar direitinho aqui Coruja E aqui é um grilo Ah, o grilo é interessante, ó Haha, adorei O grilo faz sentido, hein Marreca Cabocla Como é que é? Ai ai, se eu tô me divertindo Imagina as crianças Vamos embarcar novamente pra próxima estação Música digital Aqu sixth Aquга O que as? Ancient cameras Se inscreva no canal. Cheguei aqui na outra estação, estação Cascata. Daqui também nós temos uma vista para Cascata do Caracol. Vamos agora andar de tirolesa. A mulher chegou gritando aqui, uma pessoa R$40,2 R$60, não sei se eu aguento isso não. Vamos lá. O que que eu estou fazendo na minha vida? Gente, é tenso demais. Meu pai. Eu sou do tipo de pessoa que aceito tudo. Só que depois que eu já estou na parada... Ai meu pai, eu fico pensando o que que eu estou fazendo na minha vida. Agora vai voltar. Gente! O que que eu estou fazendo na minha vida? Mais uma. Partiu. Estou aqui, né? Mais rápido. Pode ser mais devagar. Agora a segunda vez é muito demais. Caralho. Olha isso, gente. A primeira vez é mais tenso. Eu só não posso olhar para baixo. O que que eu estou fazendo na minha vida? Ai meu pai! Agora está de boa. Curte o momento, Everton! Foi R$40,00! Eu estou tremendo! Gente, simplesmente maravilhoso! Vale super a pena! Aqui nos bondinhos aéreos ainda tem uma trilha que leva até o Mirante das Hortências. Acredito que já é naquela ponte lá. Música 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 Cheguei no SkyGlass! Gente, mas fica muito longe. Fica muito longe, ali do centrinho, até mesmo longe dos bondinhos aéreos. Já é logo aqui, ó, a plataforma. Maior plataforma envidraçada sobre cânion do mundo. Vamos lá conhecer? Tem uma cafeteria, lojinha de batata belga, tipo restaurante, também tem loja de malhas e couros. Só a plataforma, né? Só a entrada aqui custa R$110 a inteira e junto com essa parte aqui debaixo, que é chamada de abusado, fica R$170. Isso o valor é inteira, né? Pode ser parcelado em até, eu acho que, duas vezes. Cheguei aqui na plataforma. Realmente é uma mega estrutura. SkyGlass aqui em Canela. Uma mega estrutura, gente. Realmente impressiona. Ugo aqui. Ah, segurança tem um erro. A direita com segurança tem um gol. A corda na lá praxis. Tchau, tchau Bem legal gente, não achei nem um pouco tenso, agora sim eu vou para o Abusado Bem, cheguei aqui já na minha pousada Amei a minha experiência tanto nos bondinhos aéreos quanto no Sky Glass Vale super, super, super a pena Só prepare a questão financeira porque são atrações um pouco mais caras do que as atrações de modo geral Mas vale muito a pena, com certeza se você tiver a oportunidade vá porque é maravilhoso Se você curtiu o vídeo não deixe de clicar aqui em gostei Deixe o seu comentário, sua dúvida E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima, tchauzinho